Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui com mais um AOS, vai estar uma chuva, em plena quarta-feira de dezembro, eu acredito em um passar natal debaixo d'água, mas muito, muito forte mesmo, aí eu estava fazendo um telhado ali, como é que você sobe em telhado, chovendo desse jeito, aí não tem jeito, a medida de segurança é melhor não mexer com isso, e eu estava lá em cima, tive que descer porque a chuva veio, olha só, veio, mas veio com vontade mesmo, já ontem aqui, deu uma chuva, também que fez muito estrago na cidade, e eu estou aqui, agora tem que entrar para dentro né, estou aqui protegido aqui, e aí, está ali ó, molhado, deu uma secada aqui, e chovendo, e a OS, vai esperar um pouco né, acabar de cumprir, não tem jeito não, não ia achar ruim, aí se ela achar ruim, eu falo sempre assim, olha lá, a chuva, vamos molhar, mas ela sabe que, não pode subir em telhado, nem, também é demais né, ela ia falar com essa chuvinha dessa, não é chuvinha não, está bem, bem forte mesmo, olha lá, mas é esse mesmo, aí quando terminar eu, eu mostro para vocês aí ó, a água aqui, estamos precisando de chuva, tá certo, mas não precisa vir aquela, aquelas pesada, vem quebrando tudo não, pode vir a mais mancinha, a gente aceita também, né, mas tá certo, daqui a pouco tá isso, nós mostra, ou assim que for possível, deixa eu passar primeiro, certinho, até mais, tchau tchau